Quando eu ando pelo soco, eu me lembro da camoa Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa Por ali no pé, o Tonga fez o samba Na partida do povo de Angola te matou Quem não sabe que é saudade, não conheço esse dilema Não provou desse veneno, nunca teve uma morena Ai meu Deus, que bom te encontrar nessa cidade Quando dou pra esquina, vou de cara pra saudade Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa Quando eu ando pelo soco, eu me lembro da camoa Ai, 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 que coisa louca, ai meu Deus, que coisa boa Por ali no pé, o Tonga fez o samba Na partida do povo de Angola te matou Quem não sabe que é saudade, não conheço esse dilema Não provou desse veneno, nunca teve uma morena Ai, 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 que coisa boa Ai, 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 que coisa louca, ai, né, Deus?